A Festa Que é curtição, venha Festa da paz é aqui Miracaxi Miracaxi A maior micareta do Tocantins Vem com a gente O lindo de Miracema, Tocantins Eu sou Maria Antunes e eu tenho um babado pra vocês Estaremos aí, eu e o nosso babadão No dia 14 de julho para a festa Miracaxi Eu adoro, super famosa essa festa Eu quero ver todo mundo junto com a gente Quem é doido de doir, quem é doido de perder Um beijo Pessoal, dia 15 de julho eu vou estar em Miracema Com todos vocês, um beijo e até lá Festa da paz é aqui, Miracaxi Alô, que é o fogo de Miracema, Miracaxi É isso aí, eles exercem o julho, vai ter um cirurgião Fazendo aquela festa gostosa e cantando sucesso do momento Ah, eu te espero lá Festa da paz é aqui, Miracaxi 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 Miracaxi